Olá, seja bem-vindo ao canal da Escola Núdia WP e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre MVP. Você pode estar se perguntando o que MVP tem a ver com WordPress. Tem tudo a ver. Bom, de acordo com a Endeavor, que é uma referência em empreendedorismo, estou até sinalizando aqui para você, MVP é um conjunto de testes primários feitos para validar a viabilidade de um negócio. Ok? Aqui também tem MVP, a prova de visão inicial da startup, revelando se aquela boa ideia corresponde mesmo com um produto interessante na vida real ou se era apenas uma expectativa utópica sem lastro ou com demandas práticas de mercado. Então, assim, tendo direto ao ponto, colocando MVP juntamente com WordPress. O que nós mais percebemos na escola Ninja WP ao longo dos últimos meses é que muitos membros não colocam as suas ideias, não colocam seus projetos no mercado porque eles acreditam que esse projeto ou esse produto ainda não está perfeito o suficiente para ir para o mercado. Falta... ou falta um plugin X ou falta um plugin Y e por aí vai. Ok? E esse tempo médio que eu tenho percebido para um produto ir para o mercado é uma média de dois meses até do prazo que ele começa, até do prazo que ele finaliza. Ok? E se não, se houver alguma coisa ali no meio, que ele volte e comece tudo de novo. Então, eu vou listar aqui rapidinho algumas ideias. Por exemplo, o Twitter, que começou sendo uma plataforma para resolver o problema de mensagens, né? O Twitter foi lá, começou e ele não tem design. Você pode ver que ele não tem design, não tem nada, ele é bem feio. E ele foi escutando o que as pessoas tinham a dizer e ele foi mudando ao longo do caminho, né? Ele não é o Twitter... hoje não é o Twitter que foi um dia. Ele é completamente diferente. Ele manteve o seu coração, que é as mensagens de 140 caracteres, mas ele amadureceu. Então, essa é a visão que eu gostaria que você tivesse para o seu negócio. Que você lançasse o seu produto, né? Assim, você começou o seu produto, colocou as principais funções de acordo com a... de acordo com a Endeavor. É um conjunto de testes primários feitos para validar a viabilidade do seu negócio. Então, você vai pegar aqueles principais pontos do seu site que você precisa de ter. Se você é uma loja virtual, o que você precisa de ter é alguns produtos e a condição de fazer a venda. Se você não tem condição de criar uma página de quem somos, alguma coisa assim, você coloca alguma coisa ali e já coloca isso no mercado, ok? Lembrando que isso não tem muito a ver de fazer a coisa porca de qualquer jeito, né? Eu estou falando para você não ficar preso em perfumaria. Ah, você não tem a logomarca perfeita. Você não tem aquele plugin de rede social que você não tem condição de comprar agora. Você não tem aquele plugin de pop-up, de captura de e-mail. Então, você acredita que você só pode lançar a sua loja virtual se você tiver tudo isso. Na verdade, você tem que lançar a sua loja virtual quando as pessoas tiverem condição de comprar. Então, esse é o ponto que eu particularmente acredito. E aqui, continuando, nós temos o Facebook, que também um dia foi feio pra caramba, mas ele escutou o que as pessoas, o que os usuários queriam. O Martin Zuckerberg, ele não vira estar lá num dia espirado e fala, ah, eu vou colocar tal coisa no Facebook. Tanto é que muitas pessoas, não sei se você também já percebeu isso, as pessoas querem que o Facebook coloque aquelas coisas do tipo assim, estou com raiva, dislike, isso é uma merda, etc. Aqueles botõezinhos pra pessoa falar que aquilo é uma merda, etc. O Martin Zuckerberg não vai colocar isso. Porque se você quer que isso esteja no Facebook, você corresponde a uma pessoa. Agora, será que o resto dos usuários do Facebook querem isso? Então, o Facebook, ele escuta o que os usuários querem. Ele escuta, ele faz pesquisas anônimas, ele restringe grupo de pessoas e vê o que o Facebook pode melhorar em termos de funcionalidade. Então, você tem que pegar essa essência. Coloca o seu produto no mercado com as principais funções que ele pode atender à necessidade da sua audiência e vai escutando a sua audiência. Coloca, vai validando e vai melhorando. Olha, os usuários estão percebendo que está difícil de usar essa função. Vai lá e melhora ela. Ah, os usuários estão percebendo esse exercício. Vai lá e melhora ela. Se você esperar você ser o Facebook de hoje, pra lançar a sua plataforma hoje, você talvez não venha lançar ela. E o LinkedIn é a mesma coisa. O LinkedIn um dia foi feio pra caramba e hoje é a maior rede social de negócios aí da internet. E ele partiu do mesmo processo. Ele lançou o MVP dele, né? Pra você ter uma ideia, essa tela nem existe mais. O LinkedIn lançou o MVP dele, foi escutando a audiência, o pessoal foi opinando, os usuários foram opinando, etc, etc, etc. E aí eles mudaram. E eles não mudaram da noite pro dia. Simplesmente, ah, vamos fechar o LinkedIn e vamos criar um outro site. Eles não fizeram isso. Cada dia eles foram lançados o que a gente chama de featuring. Eles foram lançados, uma featuring nova. Lançou uma nova, lançou uma nova, lançou uma nova, lançou uma nova. E eles estão sempre lançando algo novo. Twitter tá sempre lançando algo novo. LinkedIn tá sempre lançando algo novo. Twitter, o Facebook tá sempre lançando algo novo. Então você precisa de pegar essa essência, né, da cultura um pouco americana e trazer isso para o seu negócio. Se você quer lançar uma plataforma de cursos online, não precisa esperar ter o ambiente perfeito. Se você não tem condição de comprar uma conta do Vimeo, ok. Se você não tem condição de comprar um plugin X ou Y, ok. Faça do jeito que der com os recursos que você tem em mão. Uma coisa que eu gosto muito é, você não tem condição de controlar o que não está na sua mão. O que não está na sua mão, não está na sua mão. Você tem que trabalhar com o que está na sua mão. Se eu não tenho dinheiro para comprar um plugin, ok. O que eu tenho na minha mão hoje, de graça, gratuito, sei lá, que eu possa viabilizar esse negócio? E aí você vai colocar isso no mercado, as pessoas vão começar a entrar, as pessoas vão começar a opinar. E você talvez vai gerar renda ou não, mas o ponto que eu quero chegar é, o produto, o seu site, sua loja virtual, a sua área de membro, precisa ser feita para os usuários. É eles que vão usar. Você precisa de homologar com eles, eles vão dar opinião para você, o feedback para você. E você vai melhorar essa plataforma para atender as necessidades de mercado, que são eles, ok. Que são eles. Nada do tipo, assim, ah, eu quero isso, eu gosto disso, eu penso que assim vai ser melhor, eu penso que assado vai ser melhor, isso não vai dar certo, ah, não sei o que. Quem usa são os usuários. Então a melhor pessoa que pode te dar um feedback certeiro são os seus usuários. Você vai receber feedback dos mais diversos tipos. Pessoas querendo coisas que não tem nada a ver, pessoas querendo coisas que fazem sentido. Então o seu papel é receber essas informações, filtrar e começar a correlacionar. 35% das pessoas estão me pedindo um recurso X. 2% recurso Y. Você vai dar preferência para quem? Para os 35, né? 2% ainda não é uma margem ali para você sair colocando coisas na sua plataforma, na sua loja virtual, ou seja, o que for, ok? Então escute mais seus usuários, né? Pegue todo o seu know-how, faça um filtro. Só que a única coisa que você não pode deixar é de um tempo passar, você não pode deixar o tempo passar e você tem que lançar a sua ideia o mais rápido possível. Porque se você não lançou a sua ideia hoje, se a sua ideia for bacana, outra pessoa vai lançar no seu lugar e você vai ficar aí, né, de braços cruzados. Porque você não lançou, porque você não tinha 5 dólares para comprar um plugin e você acreditava que esse plugin seria o pulo do gato, ok? Então, essa é a mensagem. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue para os amigos e até o próximo vídeo.